E o Paulo Alceu já está chegando para o comentário político, o assunto é o relatório final da CPMI dos Atos de 8 de janeiro apresentado hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tatiana. Já está causando uma reação. Nada mais previsível do que o relatório da senadora Elisiane Gama. Quando a CPMI dos Atos de 8 de janeiro, essa CPMI foi instalada, a estratégia vinda do governo foi neutralizar a oposição. Faz parte. Um dos movimentos foi colocar na relatoria a senadora, que possui estreitas ligações com o ministro da Justiça, Flávio Dino, protagonista dos ataques aos denominados golpistas e adjacentes. Além de ter formado dupla com o senador Randolfo Rodrigues na CPI da Covid-19, vocês devem lembrar, em estridentes participações, onde a meta era a mesma que agora ela consolidou. E vale lembrar que, bem antes de ser instalada, houve uma infinidade de tentativas por parte do Planalto e de parlamentares governistas para que não fosse concretizada a CPMI. Estava em foco a omissão do governo e uma certa complacência, permitindo as invasões criminosas para abastecer, de repente, discursos contra adversários. Levantava-se a hipótese de infiltrações que, em parte, endossaram algumas imagens que se tornaram conhecidas, sendo que muitas outras foram apagadas ou negligenciadas. E ficou por isso mesmo. Porque não era essa a finalidade. Pelo contrário, era para ser o máximo possível abafada a questão da omissão. Tanto que o senador Esperidão Amin expressou que a CPMI chegou ao fim sem ouvir o lado da omissão, com impedimentos de ouvir o ministro Flávio Dino. Amin já havia declarado que as evidências a cada dia reforçavam mais o esqueleto da omissão que tentava o esconder no armário. Ou seja, deixaram acontecer, o que não invalida é natural, as criminosas invasões aos três poderes. Isso demonstra que a meta não era e nunca foi investigar com isenção, mas burlar com dedicação. Para a senadora do Maranhão, foi uma tentativa de golpe premeditada e o principal personagem foi o ex-presidente Bolsonaro, que foi indiciado na companhia de ex-ministros, ex-ministros do governo dele e ex-comandantes das Forças Armadas, seis generais. O relatório que irá à votação amanhã relembra muito uma frase que retumbou durante a diplomação do presidente Lula, proferida pelo corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Missão dada, missão cumprida.